Boa tarde pessoal, depois do almoço e agora, daqui a pouco a gente dá uma levantada, mas Viviane, obrigado pela apresentação, parabéns pelo evento, o e-commerce tem conseguido trazer sempre muita gente ávida e muita gente com foco no negócio de comércio eletrônico. E para falar de comércio eletrônico, especialmente logística, repensando a logística, eu fico muito à vontade de a gente compartilhar algumas coisas aqui que a gente tem visto ao longo de, já tem quase uns 10 anos que eu estou nesse negócio de e-commerce. Então tem algumas coisas que a gente vai observando, nós vamos passar aqui. Eu vou tentar ser rápido na apresentação para que a gente tenha um tempo para discutir perguntas e talvez assim a gente aproveite um pouco mais. Então assim, a Viviane falou muito bem, às vezes a questão da logística e distribuição é um negócio chave no comércio eletrônico. Particularmente eu vejo como um grande tripé, comércio eletrônico de sucesso tem que ter uma estratégia comercial muito bem feita, um plano de negócio, o produto, o nicho, a atuação, etc. Ou seja, estou na questão de marketing, tem que ter necessariamente tecnologia, a loja não pode sair do ar lá no Black Friday, enfim, tem que ser fácil, navegação, esse negócio todo, e tem que ter logística. E aí a logística não é só distribuição, claro, mas envolve ou passa ou finaliza na distribuição. E aí vem o EBIT dizendo já um tempo atrás que o principal fator de insatisfação no cliente de e-commerce é relacionado à entrega. Ou seja, a gente encanta, traz o cliente, preço baixo, promoção, etc. O cara compra, mas se ele não receber no prazo combinado, acaba tudo. Vai tudo por ralo, o cara fala mal, entra no reclame aqui, entra aqui, acular, redes sociais, detona, faz o maior barulho possível. Então é disso que nós vamos falar. E aí eu gosto da frase do Bezos que ele fala isso, quer dizer, logística de distribuição, assim, a princípio a gente vê lá o e-commerce, compras, sites, legal. Mas o que acontece para baixo, especialmente quando vocês começam a ficar muito grandes, é uma coisa monstruosa. A operação é um negócio gigantesco. Então de forma bem rápida, vamos lá. Eu vou, dois slides, o correio de fato tem crescido, tem investido. Para vocês terem ideia, só esse ano a gente tem um orçamento de quase um bilhão, são 800 e alguma coisa, quase 900 milhões de investimento em novas contratações de pessoal, foram 13 mil novos funcionários, 14 novos mil veículos, repondo e também ampliando a frota, enfim. É um tanto de coisa que a gente faz. 9 bilhões do ano passado, na prática, no dia, dá cerca de 36, quase 37 milhões de objetos entregues, incluindo cartas e também, ou correspondências, os famosos boletos. Outro dia alguém brincou comigo, rapaz, não gosto de correr, não. Toda vez que ele vai lá em casa, é para entregar uma conta para eu pagar, né? Não, então compra na internet, que vai vir umas coisas boas também, né? Mas então, alguns números aí, na verdade, a nossa participação, quando a gente fala de pequeno e médio, é gigantesca, assim, é quase 100%. Mas os grandes, que têm, de fato, o maior volume, acaba que algumas empresas aí se especializam nos grandes. É fácil, né? Correio está em todo o Brasil, mas o e-commerce ainda é concentrado, vou até mostrar isso. Então, acaba que a nossa participação é um pouco menor quando você coloca o volume como um todo. Mas, de fato, a gente está muito próximo aí de todo mundo o tempo todo e distribuindo, principalmente em todo o Brasil. Agora vamos falar aqui do que eu acho que é o foco, são as mudanças no cenário, especialmente nos últimos dois anos, aí, talvez, algumas coisas mudaram. E a gente precisa prestar muita atenção nisso para ter sucesso no comércio eletrônico, para ser perfeito. A gente gosta de falar, né? Sempre tem espaço para todo mundo no e-commerce, mas tem espaço para quem trabalha de forma profissional. A gente vê empresas, a próxima palestrante, a Ultrafarma, onde é que está sentado? Ah, é, a Netfarm, é porque ela trabalhou, né? Está ali mais atrás, né? Tem um ano, né? Quer dizer, já está grande e tal, quer dizer, tem muitas oportunidades. Tem, de fato, um oceano aí, ainda está azul, por enquanto não está vermelho, não. Mas tem que ser muito profissional. Algumas coisas bem pontuais. Primeiro, a história do frete grátis. Mudou. A regra mudou. Você vê, 62% das vendas no primeiro semestre, o Web Shoppers divulgou isso aí, do EBIT, já foram com frete grátis. Um pouco mais de 70% das empresas já oferecem frete grátis. As pessoas percebem que isso aumenta a venda. E aumenta mesmo, isso é fato. Agora, como é que concilia o frete grátis com venda na internet, em que o principal motivador de venda pela internet é menor preço? Então, assim, pensa a questão da margem, né? O pessoal só compra na internet porque é mais barato. E ainda com frete grátis, aí vem um dilema. Como é que eu equalizo a questão de o prazo e o custo disso? Os grandes aí já começaram a equalizar esse negócio. Não dá para oferecer frete grátis expresso para todo mundo. Vai quebrar, não tem margem, não vai sobrar dinheiro no final das contas, no fim do dia não vai ter dinheiro em caixa. Eu gosto do livro do Daniel, eu sempre sugiro a leitura, porque ele faz essas brincadeiras da decisão do consumidor, como é que ele brinca com isso. Quem é que já leu esse livro aqui? Levanta a mão, só para eu ter uma noção. Também que vocês dois me salvaram aí. Ninguém, não é possível. Mas é interessante, ele faz, tem um pouco de neurociência, neuromarketing aí. E a gente vai ver que o grátis é uma palavra mágica, é mágico mesmo, ele aumenta vendas, ele faz uma diferença. Então, como lidar com essa nova realidade do grátis? Eu sugiro a leitura do livro que ele pode te dar umas dicas lá. Mas uma coisa é fato, as pessoas preferem o frete grátis, mas eles querem rápido. A questão é que fica difícil conciliar os dois. Então, na prática, o que a gente tem visto é que está dilatando o prazo. Na prática é isso. Então, a Ilos, que é Instituto Logística, fez uma pesquisa recente agora, setembro, do prazo médio nacional. Ela consultou acho que seis ou oito das maiores empresas do e-commerce, fez compras, teste mesmo, fazendo compras para São Paulo e para Belém e tal, e fez lá, sugiro vocês darem uma olhada depois. E ela viu lá, por exemplo, que o prazo médio nacional foi para sete dias. Isso basicamente é São Paulo cinco dias, aí Nordeste dez e tal, e até mais. Então, assim, e aí o consumidor está aceitando, o impacto não está grande nas vendas. Portanto, existe uma nova mudança. E aí, isso tem a ver com outro negócio, que é isso aqui, o cliente fala alto, o consumidor fala alto. Se ele estivesse insatisfeito, então, ele fala muito alto. E rede social facilita muito, o reclame aqui facilita muito, o Procon de São Paulo, inclusive, já está online, você entra lá e faz a sua reclamação, e depois vem uma multinha prontinha para você, tudo muito fácil, muito rápido. Então, a qualidade, a exigência de quem compra agora para a internet está muito alta. E aí, nós vendedores, e eu correr em especial, a gente fica assim, apurado, porque tem que conseguir dar um serviço de qualidade, tem que conseguir entregar o que foi prometido. Então, eu percebi uma mudança, e eu sugiro a todos, até um tempo atrás, eu lembro de fazer um, pegar uns slides, assim, capturar telas, e ver o pessoal lá no checkout, na hora que se coloca o CEP lá, que dá o valor e o prazo, tinha gente que colocava letra, assim, que nem eu enxergo direito, quanto mais, né, meu pai, e coisas assim, muito pequenas, não tinham destaque para o prazo. E aí, todo mundo ficava na mente, ué, então, amanhã, depois da manhã, no máximo, coisa assim. Eu lembro de ver coisas no reclame aqui, do tipo assim, a pessoa comprou ontem, né, aí hoje, meio dia, mais ou menos, ela entrou no reclame aqui e reclamando lá, não, porque comprei ontem, até hoje não chegou, pensa. Então, assim, aí, as expectativas têm que estar bem alinhadas. E aí, é fundamental que tenha o prazo destacado. Aí, outro dia, eu vi uma grande empresa que botou em vermelho, assim, dessas grandes do e-commerce, e falou, ah, legal, começou a aprender, né, vermelho, destacado, prazo é X, coisa e tal. Tem que colocar a linha expectativa, né, especialmente se tiver preço e frete grátis, as pessoas não vão mudar, ou correr atrás de muita outra coisa, se você tem essa composição de frete grátis e um preço bom, ainda que o prazo seja um pouco maior, as pessoas vão aceitar. E aí, a pesquisa da Ilus falou um negócio legal também. Na verdade, assim, a promessa é 14 dias, por exemplo, no Nordeste, mas a prática é entregue em 7 dias. Então, o que que acontece? O cliente super satisfeito, ele fala, pô, essa loja é show, hein? Achei que ia demorar umas duas semanas, chegou em uma, show de bola. Mas aí você fala assim, vou entregar em três dias, entregue em quatro, ele fala, essa empresa é uma pi, né? Então, assim, esse alinhamento de informação é fundamental e é um novo cenário, é a facilidade. Outra coisa que facilita isso, ou que embasa, ou que fortalece esse movimento, é a legislação, né? Agora o pessoal começou a acordar. Então, esse ano saiu o decreto aí, o 7962, 2003, chamado Lei da Informática, em que fica claro, por exemplo, de que a logística reversa, ou o direito de arrependimento, não pode ter custo para quem compra. E, não sei se alguém acompanhou, acho que a semana passada foi aprovado lá, em uma das comissões do Senado, a nova proposta do CDC, vocês estão acompanhando isso aí? Importante, né? Em que tem algumas coisas lá, do tipo, na própria entrega já tem que ir o formulário, né? De, se a pessoa quiser exercer o direito de arrependimento, a mudança de 7 para 14, enfim, cada vez mais o nosso consumidor vai ter direitos, e a gente tem que se adaptar a isso. Eu me lembro de um e-commerce aí, que era de uma linhagem tradicional, digamos assim, de varejo tradicional, de venda direta, e quando ele foi para o e-commerce, ele pegou o que tinha de melhor prática, dentre elas, a logística reversa, ou o direito de arrependimento, a ponto de mandar junto com o produto, uma folhinha explicando tudo, ó, você tem direito, você pode exercer, aqui, inclusive, já tem um código de autorização, você pode ir em qualquer agência do Correio, ou agendar também uma coleta, e exercer o seu direito. E ela cresceu muito rápido, porque isso gera uma grande credibilidade. E aí, desde já, o decreto disse, você tem que dizer isso no site, como é que funciona, qual é a regra, enfim, tem que informar o cliente. A gente tem que ter cuidado com isso. São coisas pequenas, de certa forma, pode ter um impacto, sim, no seu custo, mas isso gera credibilidade e passa para um patamar de lojas acreditáveis, lojas que eu posso comprar. Se tiver preço bom, eu compro, não preciso nem ficar muito preocupado. Essas são as práticas que a gente precisa colocar. Vamos ao próximo. Vamos para que lado que eu aponto, será? Não, mas estava indo, até agora. Pronto. Outra coisa que está mudando o cenário é onde estão os meus compradores. O próprio WebShopper, o dado do Correio, se é um dado do Correio, dá 71% sul-sudeste. O dado do WebShopper dá 78%, se não me engano. É um pouco próximo. E, na verdade, o que eu acho que é o mais interessante é isso aqui. É quando a gente mostra por regiões. E você vê, por exemplo, o Nordeste crescendo muito. O WebShopper chega a colocar isso aqui em 13%. E, realmente, ele pegou o primeiro semestre, o meu dado é 2012. Pode ser que já tenha crescido ainda mais. Mas, um crescimento interessante, o Nordeste já fica maior do que o Sul, por exemplo. Mesmo aqui, e no WebShopper, ele dá uma empatada lá ou fica um pouquinho acima. Então, assim, o seu consumidor já não está mais só aqui em São Paulo. E aí, a gente que é do Correio, a gente, tanto internamente quanto visitando os clientes, você começa a ver, assim, clientes, cidades inimagináveis no interior do Amazonas, assim, comprando pela internet. Isso é legal. As pessoas no Brasil estão consumindo internet. Inclusive, o Amazonas é um negócio engraçado. Compra-se muito pela internet. Não sei se vocês percebem isso no dia a dia de vocês, ou se isso está acontecendo. Então, assim, a galera está espalhando as compras. Eu já vi pessoas, amigas do interior, que dizem, vendedor, logista, falam, o meu maior concorrente é a internet hoje, numa cidade do interior, lá de Tocantins. E isso vai acontecer e vai continuar acontecendo. Eu peguei alguns números, eu não trouxe também, não dá tempo. Mas é só para mostrar o seguinte, dar um exemplo, lá de Goiás, está do lado, lá no início do ano passado, no meio do ano, Goiânia, a capital, era responsável por 31% das compras do e-commerce de Goiás. Aí, menos de um ano depois, foi para 27%. Está caindo, e vai continuar caindo. E quando eu pego a série histórica, isso ainda mais. Com exceção de Rio de Janeiro, que continua muito concentrado ali no Rio, as outras, Pegaminas, São Paulo, a capital está cada vez mais diminuindo em relação ao seu próprio interior. As pessoas estão comprando do interior. Isso tem os dois lados, tem a questão de impacto no frete, o prazo, o custo. Então, isso tem que ser percebido, tem que ser analisado. A boa notícia é, você amplia a quantidade de consumidor. Afinal, já estamos em 50 milhões. Vamos lá. Vamos, me ajuda. Para que lado que eu aponto, será? Foi. Bem rapidinho, o que o Correio está fazendo para ajudar? Então, a gente tem duas linhas de serviço. É o PAC, que é o econômico, que é esse que, a partir de 3, 4 dias, eu tenho entrega, ele é mais barato, e, naturalmente, eu tenho o SEDEX, que continua o prazo ótimo nacional, de 1 a 3 dias em geral, capital, capital, 1 dia, interior, 2 dias, e aí tem uma regrinha para isso aí tudo. Mas o fato é, se o cliente, se você precisa dilatar um pouco mais o prazo, oferecer o frete grátis ou o menor custo no frete, a gente tem uma solução completa e nacional que se chama PAC. Outra coisa é o direito de arrependimento. Então, aquela história do, eu preciso dar isso para o meu cliente, a boa notícia é, o Correio tem estrutura pronta nacional para a sua loja virtual. Você pode oferecer isso como fator de credibilidade. Eu costumo até dizer, você pode encantar o cliente, tanto com aquela história assim, vou aí e pegar de volta, ou vou levar o próximo, o novo, e vou pegar de volta o anterior. Vou fazer uma troca simultânea. Tudo isso é possível, está disponível, não é um negócio, não é um bicho de sete cabeças. É só entender como funciona e começar a oferecer, porque isso aumenta a credibilidade, cumpre a lei, e você tem muito mais chances de fidelizar o seu cliente. Inclusive, vocês devem perceber, às vezes, quando a gente erra uma coisa e outra e faz um serviço de pós-venda melhor, vale mais do que uma compra bem feita. O cliente fica ainda mais satisfeito, divulga, a empresa é séria, etc. Então, essa ferramenta te ajuda muito nisso, de uma forma muito simples. Outro ponto é a questão de áreas de restrição de entrega. Isso é um problema. Na hora de entregar para o cliente, existem algumas áreas, especialmente Rio São Paulo, os dois maiores polos, que, assim, cá entre nós, que ninguém esteja gravando, divulgando, você tem que pedir à autoridade local permissão para entrar. Existe uma autoridade local. E, assim, nem o Correio em alguns cantos se entrega, então, o Correio trata isso de forma diferente. Os outros concorrentes nem passam perto. Então, assim, só fica esse osso para o Correio, e o Correio tem uma forma de tratar. Então, a gente chega a ter escolta dedicada, quando vai entregar lá, vai com escolta, horários diferentes, programado, a gente junta um pouco mais, aí, depois de uma semana, a gente leva. O fato é que tem gente que mora nessas áreas, isso não depende dele, mas ele compra no site, o site diz, vou entregar em dois dias, e passa dez dias sem entregar, ele entra na justiça. Você fala, mas é uma área de restrição. Eu falo, não importa, você não mediu, você não combinou. Então, estou dizendo o seguinte, informe isso ao cliente, não precisa dizer que ele está em uma área de restrição de entrega, mas que para lá o prazo é esse. E o Correio te dá a informação disso, como é que está isso. Cada seis meses nós atualizamos, e você passa a ter informação fundamental para evitar estresse com alguns clientes. e outro, esse percentual está crescendo, viu? A gente, quando olha, o pessoal compra, não importa onde está, não, favela está comprando, onde está comprando, todo mundo comprando. Tem, Moel, isso está crescendo só no Rio, em São Paulo, ou isso é uma coisa para o Brasil afora? Não, as áreas de restrições de entrega ocorrem na cidade do Rio de Janeiro, em São Paulo, e em algumas cidades do interior de São Paulo. Tipo Campinas e tal, tem algumas cidades no interior que tem áreas de restrição por hora, e que continue cada vez menos, né? É assim. Outra coisa legal que a gente está fazendo para tentar encontrar o consumidor e dar a... Percebe que o Correio, como é que funciona normal? Três tentativas de entrega, né? Ele tentou a primeira vez, processo normal, vamos supor, dia seguinte, dois dias depois, não está, geralmente no outro dia, geralmente que eu digo que é a regra normal, né? No outro dia ele sai, tenta de novo, depois sai, tenta de novo, três vezes. Praticamente o mesmo horário, dias consecutivos. Depois disso, se não conseguir a terceira, vai para uma agência, uma unidade próxima daquele endereço, que fica ali à disposição por sete dias. Se ele não for lá buscar, volta. Então é assim que o Correio faz. O que nós, os clientes mesmo demandam? A gente precisa aumentar a taxa de entrega. Não está encontrando o pessoal. Como é que a gente faz? Vamos testar. Segunda tentativa ao sábado. Então fizemos a primeira tentativa, não tem ninguém, aí a gente está próxima, vai ser no sábado. E também, se não estiver no sábado, vai voltar direto. Vou nem deixar na agência, porque o sábado para nós tem um custo, meio que uma hora extra, a gente paga um adicional. Então, para compensar uma coisa e outra, e manter a efetividade, a gente fez esse teste. O teste foi legal. Aumentou em 40, reduziu, né? A devolução em 44%. Antes, Rio e São Paulo, a gente tinha a taxa de entrega de 99%. Depois, com a segunda tentativa ao sábado, então como é que ficou? Em vez de ter três mais sete, só ficou a primeira, próxima no sábado. Isso foi para 99,62%, se não me engano. 62% ou é 52%. Acho que é alguma coisa assim, ou 58%, enfim. Acho que esses 44% é 58%. Enfim, mais de 9,5% de entrega. A taxa de e-commerce é Rio-São Paulo, né? Esses dois polos. O teste foi legal, nós vamos ampliar isso para o Brasil dentro de uma área de 250 cidades. Também não é o Brasil todo, porque a gente não consegue identificar o que é de e-commerce. Então, a gente só está fazendo isso para o e-commerce. Internamente, a gente tem um serviço chamado E-SEDEX, específico para e-commerce. Então, as etiquetas E-SEDEX, o nosso pessoal operacional consegue identificar e fazer esse tratamento de segunda tentativa. Por que eu já estou falando? Primeiro que é bom, porque aumenta a efetividade. Segundo, também tem que combinar, né? Porque senão o cara, pô, sei lá, aquela história, na hora ele saiu para fazer alguma coisa, ele não está. O próximo sábado, ele fala, poxa, mas eu paguei lá um express para chegar no outro dia, e agora só sábado, ele vai ficar chateado. Então, combina a coisa, né? Então, para o serviço de E-SEDEX, por exemplo, a gente vai passar essas regras, informe para ele. A primeira tentativa vai ser daqui a tal dia, né? Tem lá o prazo, e a segunda vai ser daqui, no próximo sábado, se você não estiver lá. Então, essa é mais uma forma que nós estamos usando. Pronto. Outra coisa que nós fizemos foi melhorar essa parte do rastreamento no que tange a informação, a forma de mostrar. Antes, alguém muito inteligente, na verdade, é porque isso aí era uma questão interna. Então, a gente colocava uma sopa de letrinhas, que eu não sei se o pessoal lembra aí, tipo, CDD, CTE, CTCI, etc. Com o tempo, a gente ensinou o pessoal, o pessoal já sabia. Outro dia, eu queria ligar em uma das nossas unidades e falar, eu queria falar com o seu dedê aí. Está dizendo aqui para eu falar aqui com o seu dedê. Então, aí, para evitar esse tipo de coisa, a gente é melhor tirar esses nomes para evitar esses problemas. E outra, que era o negócio de ficar ligando, assim, em qualquer área do correio, qual que é o telefone daquele CDD e tal, está dizendo, está lá, eu preciso desse negócio ir lá agora e tal. E não é unidade de agência, de distribuição. Enfim, então, agora a gente coloca o local, a cidade, e o encaminhamento. Outra coisa é que a gente já testou o SMS, o próprio correio vai bancar o custo de envio de SMS, no saio para entrega, no entrega, ou na tentativa também de falha, sem custo, naturalmente, para vocês, normal. Basta informar, quando for postado, o telefone, da pessoa, do destinatário, que a gente vai usar isso. Já fiz teste, rodou bem, agora, início de novembro, a gente já retoma com esse serviço, assim, para valer com todo mundo. Então, resumindo, para a gente poder conversar, e outras perguntas a mais, assim, o que o correio coloca para vocês? É uma infraestrutura nacional, completa, uma marca, inclusive, muito confiável, continua sendo a segunda instituição mais confiável do país, pede para a família, como instituição, e empata com bombeiros. É isso para a venda do comércio eletrônico. Cenários de mudança, frete grátis, tenha cuidado, talvez fosse o caso de oferecer uma entrega um pouco mais dilatada, e a gente tem essa opção do PAC. O consumidor, ele fala muito alto, então, informação é fundamental, alinhar, combinar a regra do jogo. Meu pai dizia assim, o combinado não sai caro, não é isso? Então, vamos combinar a coisa. E essa interiorização, isso está acontecendo, pode levar aí no futuro, talvez, uma descentralização, inclusive, de CDs, a gente já vê movimentos dos grandes, nesse sentido, mas o interior está comprando mais. Tem um lado bom, e tem um lado também um pouco negativo em relação ao prazo ou custo de entrega. Mas estão comprando, então está bom. E, por fim, o que o Correio oferece para te ajudar nesse novo cenário, nessas mudanças que o Correio também está correndo lá dentro para se adaptar e melhorar cada vez mais para ser o parceiro preferencial do e-commerce de vocês. Senhores, muito obrigado. Obrigado.